E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas do Forza Horizon 4. Hoje eu vou te mostrar como que você faz para pegar a BMW Z4 2019. Vale muito a pena pegar esse carro, porque além dele ser um lançamento, provavelmente ele vai ser muito bom em corrida de rua, porque ele é bastante leve pelo fato dele ser conversível. Eu vou mostrar também como que faz para pegar a BMW M3 GTR. Vale muito a pena pegar esse carro, porque provavelmente ele vai ser um carro muito bom em circuito. Para quem não sabe, esse carro aqui era do Forza Horizon 1 e ele era pelão lá também. E na sequência a gente vai pegar também o Ford Capri. Esse carro aqui já vem preparado para rali. Esse carro é top 1 em corrida mista da classe A e tem um excelente desempenho em corrida de rali. Então vale a pena pegar esse carro também. E não se esqueça, já deixa seu like aí se você quer que eu traga mais vídeos como esse para você. E deixa um comentário no final do vídeo também. Estamos na lista de progresso do festival e a gente está vendo ali que para a gente pegar a BMW Z4 2019, a gente tem que concluir 50% do progresso. E para pegar a BMW M3 GTR, a gente tem que concluir 80% do progresso. E hoje, por incrível que pareça, a lista do Forza Tom está mais fácil de que a lista do festival. Então a gente vai começar primeiro pela lista do festival, depois a gente volta para o Forza Tom. Primeiro começando por esse evento aqui, a localização está aí no mapa. Esse evento aqui vai ser online. Você e sua equipe vai ter que vencer Drive Atars no nível invicto. Então o objetivo não é ficar na frente nem brigando ali com a sua equipe. É a sua equipe vencer. Eu vou deixar disponível para você baixar a configuração de tonagem dessa BMW M4 GTS. O próximo evento é esse aqui de recreação. A localização dele está aí no mapa. Para esse evento você pode baixar a configuração do meu Subaru Empresa. Eu fiz a tonagem dele para esse evento. Olha, se você entrar nesse evento e sua equipe tem 4 pessoas e a outra equipe tem 6, eu não recomendo você participar desse evento. Ou você entra quando tiver 6 e 6 ou sai fora. Agora se você entrar no evento e sua equipe tem 6 e a outra tem 4, então participa do evento que você vai ganhar. Se sua equipe perdeu o feio duas vezes seguidas, sai fora e procura outro evento. Essa dica que eu te dou é para você não perder tempo, porque se você sair e procurar outro, vai ser mais fácil você entrar numa equipe boa e ganhar logo. É importante você participar desse evento, porque você vai ganhar pontos importantes para pegar a BMW GTR. E nesse evento aqui você vai ganhar um Daytona. Esse evento aqui é de radar de velocidade. A localização dele está aí no mapa. Se você quiser pode pegar a configuração de tonagem do meu Paganizonda R, edição Forza. Esse evento aqui é muito fácil, é só você pegar uma distância boa e bater a meta de velocidade. Esse outro evento aqui é Corrida de S2. A localização está aí no mapa. Esse evento você pode participar no modo solo. Eu deixei compartilhada uma nova configuração de tonagem da McLaren Senna. O pessoal disse que a outra estava saindo de traseira, então eu atualizei essa configuração de tonagem. Se você quiser baixar para esse evento, está disponível. Esse evento aqui é de Cross Country Off-Road. A localização está aí no mapa. Eu vou deixar disponível a configuração de tonagem dessa Ford Raptor, se caso você queira participar do evento com ela. Esse aqui é o evento de rivais da BMW Z4 2019. A única coisa que você precisa fazer é dar uma volta no circuito e garantir seus pontos. Essa parte aqui é de evento de classificação. Você vai ter que participar para você ganhar pontos para pegar a BMW GTR. Não se preocupe porque depois da atualização está muito fácil você subir de nível na ranqueada. Você não precisa chegar em primeiro, basta você participar de 5 eventos, se caso você não participou de nenhum. E se você está começando agora, eu recomendo você ir logo para o modo solo. Você sobe de nível rapidão. Esse aqui é mais um evento de rally classe A. A localização está aí no mapa para você. Para esse evento aqui, está disponível a configuração de tonagem da Ford Raptor, se caso você queira participar com ela. Esse evento aqui é mais uma área de drift. A localização está aí no mapa para você. Para esse evento aqui, eu usei o Nissan 240X. Ele é da Fórmula Drift. E se você é que nem eu, que não manja muito de drift, essa área aqui eu só usei a terceira e segunda marcha e consegui de primeira. Esse evento aqui é de placa de perigo. A localização do mapa está aí para você. Se você quiser, você pode usar a configuração de tonagem do meu TVR Speed 12. Esse evento aqui, se você pular e cair no muro de pedra, você perde. Só de concluir esses eventos, a gente já leva a Ferrari F50 GT, um Porsche 914 e o Ford Capri edição Forza. Depois de fazer a lista do festival, ainda não é o bastante para você ganhar a BMW M3 GTR. A gente vai ter que fazer os eventos do Forza Tom, que não está difícil. Como você está vendo, o desafio dessa semana é com a McLaren F1. Depois que a gente entrar, a gente vai ver os desafios da McLaren. O primeiro é muito fácil, basta você comprar uma McLaren F1. Se você quiser, você pode comprar aqui na loja do Forza Tom. O segundo desafio é muito fácil. Você só precisa vencer dois eventos de circuito de estrada. Circuito de estrada são esses que têm um ícone azul. Se você quer que eu traga mais vídeos de eventos sazonais, não se esqueça de deixar o seu like aí e um comentário no final do vídeo. O terceiro desafio é muito fácil. Você só precisa ficar fazendo habilidades de extrema velocidade. É só você ir em uma reta longa e ficar acelerando o carro no máximo, sem bater em ninguém. Se você quiser, a configuração de tonagem dessa McLaren F1 está disponível para download. O quarto desafio, você tem que vencer uma corrida no circuito de maratão. Eu vou mostrar para você aí a localização do mapa, para você ver onde fica o evento. Aqui nós temos também um evento diário, mas só de você completar esses eventos com a McLaren F1, você já vai completar esse aqui. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário no final do vídeo, para me trazer mais conteúdos como esse para você. E aí Legenda Adriana Zanotto